44. Aparece pela primeira vez o bemol, que é esse bezinho aqui. Vocês podem reparar que ele sempre vem antes da nota, certo? O que ele vai fazer? Ele vai abaixar meio tom, ou semitom. Vamos lá. O que é tom? O que é semitom? Semitom é o menor intervalo que existe na música ocidental, tá certo? Então, daqui pra cá, eu não tenho nenhuma nota. Nós vamos chamar disso de semitom. Daqui pra cá, eu também não tenho nenhuma nota entre elas. Daqui pra cá, eu tenho uma nota entre elas, né? Eu tenho essa. Então, isso não é um semitom. Semitom, daqui pra cá, daqui pra cá é semitom. Então, conclusão, daqui pra cá, semitom. Se eu aumentar mais meio tom, fica um tom, certo? Bom, o que a gente vai pensar agora? Quem é a vizinha mais próxima? Vamos imaginar assim. Eu tenho essa nota Fá. Agora, eu quero tocar um Fá sustenido. O sustenido é ao contrário do bemol, ele vai subir. Então, nós temos esses dois excedentes. O bemol, o sustenido, certo? Então, o sustenido ele eleva, o bemol ele abaixa. Então, vamos pensar assim. Se ele vai subir, ele vai subir pro lado direito. Não é assim que a gente sobe as notas? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ele não vai subindo? E descendo? Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Certo? Combinado assim? Então, Fá tá aqui. Fá sustenido. Eu vou subir, eu tenho aqui, para o lado direito. Eu vou subir na nota mais próxima. Quem é a nota mais próxima? É essa. Será? Eu não tenho uma notinha entre elas? Então, essa vai ser a mais próxima. Se vocês observarem, ela tá praticamente dentro dessa tecla. Então, Fá, Fá sustenido. Quando aparecer assim na música, a gente não precisa mais tocar o natural. A gente vai direto no sustenido. Ok? E se eu quiser outra nota? Mi. Pode ser mi? Mi bemol. Mi tá aqui. Mi bemol eu vou descer. Então, eu vou tocar na tecla preta aqui do ladinho. Ótimo. Na nossa música, na música 44, a gente tem o si bemol. Certo? Este si bemol pode ser na clave de sol e na clave de fá, tá? Si bemol, que é esse que eu desenhei, que é na clave de sol. Apesar que na música ele aparece na clave de fá, tá bom? Ele aparece aqui em cima, ó. Clave de fá, si. Então, é este si que aparece na nossa música. Então, este si bemol vai ficar onde? Aqui, si, si bemol. Certo? Onde que a gente vai tocar com a mão esquerda? Fá, sol, lá, si bemol. Ok? Combinado assim? Aí, vocês podem me perguntar uma coisa, uma curiosidade. Nesta notinha aqui, eu não tenho a tecla preta, certo? Vamos imaginar essa nota Mi, que é essa daqui, sustenido. Eu posso fazer isso? Eu posso. Como ela não tem a tecla preta, eu vou subir, de qualquer forma, para a nota vizinha, para a nota mais próxima. Aquela nota que forma um semitou. Então, Mi natural, Mi sustenido, aqui. Ok? Combinado? Então, não é só a tecla preta que vai ser os acidentes, tá bom? Pode ser a tecla branca também. Por exemplo, eu tenho um Dó. Dó bemol. Eu vou descer. Ok? Tecla branca. Não tem problema. Combinado assim? Qualquer dúvida, deixa aqui. Aqui na partitura, podemos observar que o bemol não aparece direto no Si. Ele aparece aqui. É o que nós chamamos de acidente fixo. Ele está fixado na armadura de clave. Bom, vamos fazer uma conta. Aqui. Vamos descobrir aonde ele está. Dó está aqui embaixo. Ré. Mi. Fá. Lá. Sol. Lá. Si. Então, esse daqui é um Si bemol. Legal? Sendo que a gente tem uma regrinha, né? Que vocês vão aprender lá na frente. Se eu tenho um bemol, só pode ser o Si, tá bom? Então, quer dizer o quê? O que isso quer dizer para a gente? Que todas as notas Si serão bemol. Então, por exemplo, aqui eu tenho um bemol, um Si, vai ser bemol. Aqui eu tenho um Si, vai ser bemol. Ah, eu tenho um Si na clave de Sol, vai ser bemol. Um Si é lá em cima, vai ser bemol. Tá bom? Todos, 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 todos. Vamos tocar? Eu conto até dois e iniciamos. Um, dois. Repita várias vezes. Um, dois.